Apresenta o principal monumento histórico de Macapá, a Fortaleza de São José de Macapá, um dos principais pontos turísticos da cidade. A comissão foi impressionada com a preservação desse monumento. A fortaleza começou a ser construída em 1764, no século XVIII, portanto, e terminou 18 anos depois. A fortaleza começou a ser construída em 1764, no século XVIII, portanto, e terminou 18 anos depois. É feita e revestida de duas mil e quinhentas bandejinhas de isopor daquelas de supermercado e receberam aí o tratamento. Ô, Boni aí, recebo, me faço, dando um abração do mestre Paulinho. Da resolução. Com essa sexta alegoria, que tem também uma lenda indígena, nós vamos mais uma vez curtir com a voz do neguinho, uma vez da flor, a letra do samba enredo, da Peis da Flor 2008. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Amém. 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 E essa cidade também foi visitada pela Comissão da Lei da Flora e está aí representada no carro. Azagão, no Amapá, tem hoje 15 mil habitantes e na época da guerra cerca de 350 pessoas foram transferidas para o Amapá. Os carnavales já estiveram em Mazagão, ficam pertinho de Macapá, quando vira uma cidade com arquitetura e costumes próprios, que manteve também algumas tradições africanas, eles pensaram, tem que entrar no reino. O nome dos tons aí, meu, dos filhos da beija-flor, dando a volta ao mundo para conhecer outros lugares cortados pela linha do Equador, o beija-flor, lá no começo da história. Somatra, a maior lida da Indonésia, a própria Indonésia, o maior arquiteto do mundo, a Quênia, África, o próprio Equador, América do Sul, Equador, Colômbia. São as almas dos países cortados pela linha do Equador, onde a noite abraça o dia, a divisão da terra do município norte e do município sul. E vocês diziam que Macapá está no meio... Cada aula dessa representa um desses países, esses quartos da união, por favor, vai chegar lá no equinócio de novo, onde dia e noite tem 12 horas, até o último carro da Bejapur que vem chegando no marco zero. Ali é Augusta. Olha, é uma beleza essa mudança de cores, e eu acho que eu nunca vi tanta turma na minha vida. Esse ano houve falta de turma no mercado, mais que os dentes tiveram que ir atrás nos lugares do interior, eu acho que a Bejapur tinha comprado tudo. É verdade. Todas as senhoras do Norabaixo estão passando por aqui, vem cheias de turma, cada uma com uma fantasia de uma cor, são áreas diferentes, mas realmente as turmas percorrem aí umas seis anos. das senhoras do Norabaixo. É o ritmo da cultura do Amapá do Norabaixo. O que acontece agora na Quaresma? Na verdade, o Divino Espírito Santo. e essa aula é a aula exatamente onde o dia, onde a noite abraça o dia. Março e setembro. O dia e a noite tem doze horas. Março do Hemisfério Norte e setembro do Hemisfério Sul. O dia é Hemisfério Norte e Hemisfério Sul, mesmo tempo em março e setembro. São as maianinhas que representam esses dias da mesma matéria. É uma coisa interessante, tanto os carnavalescos, como neguinho da Beza Folha...